Está à procura de jogos para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Series S, Series X, Nintendo, consoles, o aparelho, games no geral e com entrega rápida é na The Play Games. E gift cards para Playstation, Xbox e diversas outras plataformas é na Redos Coins e sua entrega é em até 5 minutos. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? Eu vou ter que ir de volta com mais um vídeo para vocês e galera, para o vídeo de hoje eu trago uma informação aqui que o meu coração não aguenta, não é zoando cara. Esse jogo é um dos jogos mais marcantes para mim e provavelmente ele deve voltar na versão melhor para o Play 4 e para o Play 5 e eu trago informação a respeito, quero a opinião de vocês, vou passar mais conteúdo. Então antes de começar, já vamos chamando o dedo aqui embaixo no gostei, que isso ajuda demais o canal, inscrevendo se você é novo, ativando todas as notificações, se o YouTube não manda os vídeos nossos para vocês. São vídeos aqui no canal todos os dias, lembrando que está rolando a maior promoção de jogos de Play 4 e PS5, os melhores games, só os AAAs, desde os antigos aos novos lançamentos na promoção de junho. O link da categoria está aqui na descrição, vocês vão acessar, lá tem quase 100 games, os melhores, nos jogos 3 e 4 e 1, com certeza tem jogo de seu interesse, tem jogos a partir de 20 conto na conta, tá? Na própria conta, na sua própria conta. E cara, os lançamentos estão na última página, certo? Tem jogo pra caramba, os últimos games, por exemplo, que saiu como Street Fighter 6, ó, passando mais rápido. FIBA 22, é, FIBA 23, Call of Duty Modern Warfare 2, God of Ragnarok, Resident Evil 4 Remake, todos esses últimos games estão aí, e, né, a queridinha que é a Playflix. A Playflix, você, por um custo de um game, você vai por 6, 12 meses jogar vários no gosto. Os melhores games, tem praticamente todos de Playstation existentes, tem uma variedade gigante, sem interrupção, sempre disponível. Também vocês podem tirar sua dúvida, também lá tem o Zap, tá aqui também o link direto pro Zap aqui na descrição, pra você tirar sua dúvida lá, certo? É top, além disso, console, tem tudo lá, certo? O PS5, inclusive, tem uma unidade na versão mídia física, no melhor preço do Brasil, 12 meses de garantia, com nota fiscal, beleza? Vamos correr, vamos aproveitar. Pois bem, galera, vamos começar aqui já falando dessa informação, mano. Cara, é... vocês sabem que todo ano a gente recebe Call of Duty, né? Call of Duty é um jogo anual, né? Todo ano é um estúdio da Activision responsável por um código que vai sair no ano atual, né? E tem Sledgehammer, tem Treyarch, etc, etc. O Call of Duty desse ano, qual vai ser? E já começou a sair informação, e agora mais reforçada por quem? Pelo Henderson. O Henderson, primeiramente, ele é o maior insider leak que tem na indústria dos games, dos jogos, e ele acerta quase tudo que ele fala, ele tem fonte. Então é um cara que a gente tem que levar em credibilidade sempre quando ele fala, porque, cara, o cara é brabo. Tudo que esse cara fala, praticamente, confirma raramente, alguma coisa não confirma. Até os detalhes, mano. O cara dá detalhes das coisas e ele acerta até detalhes. Só pra vocês terem uma ideia. Ainda mais Call of Duty. Ele começou como insider de Call of Duty, né? E é ele que veio falando agora sobre o código desse ano. E, cara, o código desse ano deve ser, sabe qual o jogo? Call of Duty Modern Warfare 3. A gente não tá falando do Call of Duty Modern Warfare que a gente recebeu em 2019, o último que saiu também em sequência. Não, a gente tá falando do Call of Duty Modern Warfare 3, o antigo, que saiu lá no Play 3, lá no Xbox 360. É esse jogo que a gente tá falando. Ele de volta, ele remasterizado, ele novo, mantendo ali fiel ao original e com o single player, com o multiplayer. Pra mim, é um dos melhores codes que existe. É esse. Cara, foi uma época que eu joguei muito Call of Duty. E o MW3 marcou demais pra mim. O jogo eu ficava o dia inteiro jogando. Então, assim, é um jogo muito marcante pra mim. Então, eu gosto demais desse código. Então, ele voltando é bem interessante. E eu não duvido. Até porque, pelo fato que tivemos o Call of Duty Modern Warfare 2, o da época, na versão remasterizada, só que era só a campanha, não teve o multiplayer. E isso acabou desagradando um pouco a galera, porque o multiplayer, a galera gostava bastante, não teve nessa versão nova com os consoles atuais, né? Mas, o MW3, ele vai vir com o single player e o multiplayer. Exato. E pra deixar claro pra vocês, esse ano, por incrível que pareça, 2023, era um ano que não tinha plano pra sair Call of Duty. Todo ano sai, mas esse ano não teria Call of Duty. Tipo, um novo Call of Duty. Mas as ideias mudaram. Segundo o Henderson, eles mudaram a ideia. E pra falar que não vai ter code esse ano, eles estão retrasando um code antigo, velho. O MW3. Mano, que top, velho. Que top. Quem já jogou, sabe o que eu tô falando. Não é exagero meu. Esse jogo, ele é muito bom, velho. Ele é muito bom. Esse Call of Duty, ele é bom demais, velho. Na moral mesmo. Enfim, vamos passar a notícia que eu tô falando tanto aqui que acabou que passou aí a notícia enrolando. Quer dizer, até agora eu não passei a notícia e tô enrolando. Olha, as imagens foram apagadas por causa de lei de direitos autorais. Ou seja, o que saiu na internet foi apagado. Ou seja, por direitos autorais. Então é porque o que foram liberados foram os vazamentos aí que... concretizados, que é oficial. Se foi derrubado, até porque era oficial. Não era pra mostrar. Estranho, né? Enfim, se liga só. Call of Duty Modern Warfare 3 parece mesmo se tratar da versão desse ano, 2023. Preparada pela ativismo de acordo com o leak, COD versus Idon e Tom Henderson, que compartilha algumas imagens dos mapas clássicos em game. Detalhes já vêm sendo encontrados em grupos do Telegram e no Discord, inclusive. Os registros apresentam novas versões dos cenários Terminal e Scrapyard, né? Também presença na atual versão do Shooter. A publicação continua online e a página pessoal do Internauta também. Porém, a imagem foi removida por não cumprir com as leis de direitos autorais. Ou seja, confirmando-se um conteúdo ainda mais restrito para o público. Não era pra ter saído. O que reforça mais essa informação desses itens saídos antes... Eu não curto muito falar o vazamento, mas é isso aí, cara. Foi os vazamentos concretizados, né? Como se vazou e foi tirado do ar, porque com certeza tinha alguma coisa errada ali, né? Então, provando que é real. Isso que eu tô querendo dizer, entendeu? Originalmente, a Activision não lançaria um Call of Duty esse ano. No entanto, os planos internos da publisher parecem ter mudado de um tempo. Como apontado pelo site Insider Game também, o que seria comercializado como expansão, acabou virando um jogo completo a preço cheio, que é o Call of Duty Modern F.R. 3. E passando mais novidades, quem que deu os detalhes principalmente foi o Henderson. Que a gente tá falando dele agora, né? O Henderson disse que o Modern F.R. 3 está sendo produzido pela Sled Hamer Games, que contaria com o suporte de vários estúdios da editora, inclusive. E a notícia que ele trouxe pro site Insider Games, segundo ele, a ideia anterior do próximo lançamento era pra ser um DLC Premium de MW2, que foi a campanha que saiu, que não teve multiplayer que a gente falou. Mas mudou o plano. E, na verdade, é o Modern F.R. 3 o jogo completo a preço cheio. Ou seja, ele vai ser relançado pra ser vendido de novo, só que numa versão nova, remasterizada, pros consoles novos. Play 4, Play 5, com online e multiplayer. Simplesmente. E aqui ele ainda fala. Contaria com single player, multiplayer, modos zombies, e ainda traria um mapa inértil, juntamente pro Warzone 2.0. Las Almas, um mapa encontrado na história do MW2, como o easter egg também, vai ter. E o suposto planejamento da Activision seria o seguinte. Olha o Henderson do detalhe, se liga só. Segundo ele, teria um final de semana com beta no Play 4, PS5, no dia 6 a 10 de outubro. O cara tá dando detalhe. E a Activision sempre manda esses betas antes. Segundo fim de semana beta no Play 4, PS5, Xbox One, Series S, X e PC, no dia 12 a 16 de outubro. Acesso antecipado da campanha no PS4, PS5, Xbox One, Series S e X e PC, no 2 de novembro. E o lançamento 10 de novembro, o cara deu até o lançamento, esse jogo vai sair 10 de novembro. PS4, PS5, Xbox One, Series S e etc. Começo de uma temporada 1, estreiraria no novo mapa de Warzone 2.0 no dia 5 de dezembro ainda, cara. Cês tem ideia disso? O cara tá dando mínimos dos mínimos detalhes. Exatamente. Cê é louco, mano. Call of Duty, Modern Warfare 3, nem acredito. Mano, e o Henderson, o cara é pancada, velho. Teve um, eu não esqueço até hoje, que teve um final de semana que a Activision liberou o último Call of Duty mesmo, o Modern Warfare 2. O atual, o modelo atual, a franquia atual do Modern Warfare. Que ia ter um final de semana, o cara deu o dia, o horário, tudo ali, antes. E a Activision veio depois de alguns dias e confirmou tudo nos mínimos detalhes que o Henderson falou. Então, tipo, o cara tem fonte, conhece gente dentro dos estúdios e passa pra ele, ele vai e explana. É simplesmente isso. Mas, cara, essa que o Henderson tá falando, eu espero que seja nessa modalidade. O cara tem total certeza. Porque, velho, eu amaria se esse jogo vier mesmo. De verdade. E como ele é um jogo antigo, né, sendo remasterizado e tal, PS4 vai receber. Também. Segundo o Henderson, ele é um jogo que vem pro Play 4. Certo? Porque agora a gente vê os novos jogos aí, só Play 5, só Xbox Series, esse aí vai vir no Play 4. Melhor ainda, mano. Muito boa essa notícia, velho. Sério. E vocês, jogaram muito esse jogo? Gostaram da informação dele voltar ou não faz diferença? Comenta aqui que eu quero saber. Agora vamos falar de um novo PlayStation 5, galera. Um novo Play 5. E essa informação é confirmada, viu, galera? Novo Play 5 real, novo bando do Play 5, tá? Que a Sony vai lançar com o pacote PlayStation 5, mais dois anos de Plus Premium. Olha só isso. Exatamente. Ou seja, vai vir o Play 5 e juntamente vai vir a Plus com o catálogo de jogos e etc. A gente sabe que a Sony já faz esses bundles aí, vai fazer do Final Fantasy novo, fez do God of War. E, tipo, você pega o videogame e vem ali um item junto. Um jogo, agora ela tá querendo incluir a assinatura, que é no caso da Plus, né? Então, ela divulgou essa novidade e compartilhou no Twitter, certo? Segundo ela, foi revelado pela página Le Mans do PlayStation no Twitter, com direito a uma caixa especial onde apresentar novidade. O pacote vem despertando a atenção de muitos. A companhia compartilhou uma página com a compra do produto em uma varejista chamada 2Online, onde a disponibilidade é imediata. No entanto, o preço assustou um pouco, porque é 830 euros. Ou seja, fora do barquinho, né? Porque, pô, dois anos de Plus, mais parruda, beleza. Massa. Só que, pô, 830 euros em reais. Vamos ver quanto que dá isso aqui. Meu Deus. Meu Deus. Conversão direta, meus amigos. 4.272 pau. Aí vem importação, imposto do Brasil, que é muito bom. Isso aí vai ser o quê? 6 mil? Só porque vem dois anos de Plus, mais parruda? Meu amigo, isso não compensa. Ah, Sony vem com essa proposta. Beleza. Mas, véi, é melhor comprar um videogame e comprar Plus separada. Não é? Enfim. O que é isso, esse preço, mano? Esse preço tá fora do barquinho. A galera se interessou realmente. Interessante. Você compra, já vem ali dois anos. Você vai ficar se preocupado há dois anos com o catálogo Plus mais top. Com os jogos e tal ali. Mas esse preço não vai, véi. Isso é louco. É melhor comprar um console e assinatura separada. Com certeza. Enfim. Foi informado, né? E segundo as informações, vai chegar... Esse aqui, ó. Ainda que praticamente todos os serviços de PC chegam na formação no Brasil, talvez esse ainda não está confirmado por aqui. Enfim. Ainda não tem data ainda de ser lançado aqui. Só na gringa mesmo. E na verdade, nem na gringa não tem a data aqui, véi. A Sony só anunciou. Até agora não tem data. Mas enfim, está aí no Play 5 Bundle. Certo? Enfim, galera. E o vídeo foi esse, trazendo essas informações. Comenta aqui embaixo o nome de vocês e até o próximo vídeo. Alô, galera. Fui. Tamo junto.